Olha pra você que tá ligado no Comprealto, Votorantim, Sorocaba, toda a nossa região metropolitana. Reis Veículos, o Rei dos Feirões, trazendo mais uma semana de ofertas pra você. Aqui no Altos do Rio Acima, ao lado do Comilão. A avenida tá na sua tela, endereço, hein? Filomena Lopes Vasque, 71, telefone 3023, 2330. Agora tem ofertas pra você, porque aqui na loja tá cheio de ofertas, confira! Pra começar, tem um prisma lindo na sua tela, prata, metálica, um LT 2012. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, bitos e travas elétricas. Já tem alarme, com pequena entrada, você vai pagar só R$ 48,00 de R$ 4,99. Ah, você que é um carro confortável, um carro que é muito bacana e tem preço especial, olha que Vectra Elite, 8 válvulas, ele é 2009, completão, automático, roda aro 17. É muito conforto, muita tranquilidade e tecnologia, por um carro que tem preço especial, R$ 33,900. Ó, o telefone na tela, endereço também, vai anotando. Reis Veículos, acelere o seu sonho nesse palho lindo que tá na sua tela, hein? É um palho maravilhoso, prata, esportivo, fantástico, completão. Tem farol de milha, tem roda de liga leve e tem preço especial na Reis. Pra você, só R$ 21.900. Agora tem Fiat, ideia, olha que boa ideia na tela pra você, hein? ELX prata metálica linda, 2007, motor 1.4 flex, completinha, completinha, um carro maravilhoso. Já dirigiu um carro desse? Vem fazer um test drive aqui na Reis, tenho certeza você vai se apaixonar, inclusive pelo preço, só R$ 22,900. Mais um palho na frente da loja, é um vermelhão bacana, hein? É um ELX lindo 2008, esse carro tá muito bonito, tá novinho, novinho. Pneus novos, tem vidro elétrico, trava elétrica, realmente super novo. Lembrando, gente, IPVA 2016, só na Reis, já tá pago pra você. E esse palho pode ser seu, sabe por quanto? R$ 21.900. Então, acelere o sonho do seu carro novo aqui na Reis. Lembrando você de casa, hein? IPVA 2016, na Reis, já está pago pra você, isso mesmo. IPVA pago aqui na Reis. Então, venha trocar seu carro com muita tranquilidade. Esperamos você aqui, acelere e vem. IPVA 2016, na Reis.